Hello everybody! Oi! A gente tá aqui fazendo esse vídeo pra gente explicar um pouquinho das Christmas traditions pros brasileiros e meu marido, americano, e é assim. Então, como que eles comemoram? Eles não comemoram no dia 24. Geralmente, quem tem criança principalmente, as crianças vão dormir às 8 horas da noite, 9 horas da noite, no dia 24, que é o Christmas Eve, que é a véspera de Natal. Eles dão pra cama dormir. E aí, os pais, o que que eles fazem? Eles colocam uma taça de leite, milk, e cookies for Santa Claus, é o Papai Noel. Então, a família, né, o pai e a mãe, eles colocam as cookies e eles colocam o leite pra Santa Claus. Love, you're from America, né? Aí eles colocam pra Santa Claus, pro Papai Noel. Por quê? Daí o Papai Noel vem, vai trazer um monte de presente pras crianças, coloca tudo embaixo da árvore, ó. Lots of presents, presents, Christmas presents, uuuuuh! E aí, o Papai Noel come as cookies e toma o leite. Mas, na verdade, todo mundo sabe que são os pais, né, que tomam o leite e comem as cookies. E... Não sei o que meu marido tá fazendo. Anyways, então, é isso que eu queria explicar pra vocês. Ah, e aí, o que acontece? Não terminei. O Papai Noel, Santa Claus, he comes, and he eats the cookies and drinks the milk. Terceira pessoa, presente simples, não esquece do S. He, she, it, you put S. Então, o Papai Noel é... He eats the cookies, drinks the milk. E aí, ele deixa os presentes. He leaves the presents under the tree. Embaixo da árvore de Natal. No dia seguinte, de manhãzinha, as crianças acordam. E aí, ela sai correndo pra ver se o Papai Noel comeu todas as cookies e tomou leite. E aí, se ele tomou, comeu as cookies e tomou leite, quer dizer que tem presente. E aí, as crianças vão correndo pra ver os presentes que o Papai Noel deixou. Então, é essa que é a tradição do Natal aqui nos Estados Unidos. E que eu queria explicar pra vocês. E é só isso. That's it. I can put some recipe, cookies recipes for you, Brazilians, to make for Christmas or any time of the year. Eu posso colocar uma receita pra vocês mais tarde de cookies. Em português e inglês. Pra vocês fazerem na casa de vocês. E comer no Natal ou comer em qualquer dia do ano. É muito bom, cookies. Chocolate chip cookies. Kisses, guys. Happy New Year. Bye, guys. Tchau.